O namorarmos a mesma pessoa, é isso não, cara? Aconteceu gostarmos os dois de namorarmos a mesma pessoa. O desejo de gostar, ou seja, o gosto pela mesma pessoa, aconteceu variedíssimas vezes. Nos apaixonarmos os dois pela mesma pessoa. Coisa que teria sido facilitada se ela tivesse uma irmã gêmea, naturalmente, não é? Mas estas escolhas, a semelhança das escolhas de gêmeos idênticos que vivem afastados uns dos outros, criam uma série de situações curiosas. Existem exemplos engraçadíssimos de gêmeos que viveram afastados 4 mil, 5 mil quilómetros e que acabaram por constituir famílias e dar os mesmos nomes aos seus filhos, ter o mesmo gosto pelas mesmas marcas de automóveis, os mesmos passatempos, viveram sempre afastados uns dos outros. Por isso daí, especular-se sobre a componente genética no desenvolvimento da personalidade. Eu lembro-me de uma vez a diferença horária entre o sítio onde ocorreu o acidente de que o Maramão foi protagonista e o sítio onde eu estava a viver na altura que era cerca de 6 horas e eu lembro-me que acordei de subsalto às 10 para as 4 horas, coincidente com a hora do acidente, a 5 mil quilómetros de distância, com uma necessidade enorme, sem saber para onde é que eu ia dirigir, uma necessidade enorme, pegar no telefone, telefonar para casa, ninguém ia entender e ter ficado naturalmente fora de mim. Enfim, foi uma situação que eu nunca experimentara. É o único episódio que temos também, mas foi, não sabemos bem se será coincidência ou não, é estranho, mas foi, mas isso aconteceu. Eu penso que a propunção dos géneros para a vida ali se começa muito cedo na vida. É muito pertinente. Eu posso lhe dar alguns exemplos de coisas que se passaram connosco, exames oficiais, exames na faculdade, exames no lecão, outros que não se podem contar, para não termos apreendidos alguns dos nossos documentos que são extremamente importantes para a vida do diário. Eu fumo, ele não fuma. A explicação para isso é simples. Eu comecei a fumar e gostei. Ele começou também a fumar e não gostou. Eu gosto de champanhe. Ele já não gosta de champanhe. Faz-lhe biquinhos no nariz e lágrimas nos olhos. E nessas coisas, de facto, há diferenças. Eu li de noite, ele dia de dia. Vai sempre um pouco assim, vai sobrante champanhe para mim, é bom. Fico com as viagens noturnas que também gosto mais. E, portanto, vamos compensando um pouco nessa base. Nada de perfeitamente antagónico. Olá, as duas, já. Não. Também? Não. Sim. Pouca? Não. Nós temos de ter assim uma diferençazinha. No cabelo. No rosto. E nos óculos. Eu gosto muito dela, mas ela às vezes é um bocado chata. Às vezes ela é um bocadinho chata. Quando nós fomos, vamos as duas à tareia. Depois ficamos assim a olhar uma para a outra. Depois, pensando um minutinho, nos vamos as duas a rir. Temos um sonho que vamos casar-nos ao mesmo tempo. O ter os dois gêmeos é muito vantajoso. Mas já que temos um, todos fazem companhia um ao outro. Depois passa-se por tudo. Por aquela meninice delas, o bebê, aqueles problemas que não são bebês. As doenças, o trabalho das papinhas, das faldas. Foi uma vez. Deve-se uma vez. Não se tem mais. Elas dão-se muito bem. Não podem estar muito tempo uma sem a outra. Mas creio que têm amizades diferentes. Mesmo em relação a brinquedos e brincadeiras, acho que conseguem perfeitamente marcar terem vidas, terem rumos diferentes. Agora, haja uma relação muito sólida, muito íntima. A Margarida cortou-se nos dedos, cortou os tendões e teve que fazer microcirurgia. E a Catarina, que estava em casa, enquanto a irmã esteve sob o efeito de anestesia, dormiu profundamente, que a avó tentou, por todos os meios, acordá-la com barulho. Pronto, estava já um bocado preocupada. Não sei se foi porque estivesse especialmente cansada, mas não havia nenhuma razão para que isso acontecesse. Os irmãos de Upom, inclusive, é para mim, tem uma outra faceta com que eu me identifico muito. Eu e a Leco, o nosso primeiro carro foi também um 2 cavalos. E direi mais, o nosso primeiro carro foi também um 2 cavalos.